E aí galera da família de terra, beleza? Hoje estamos aqui, o Fernando está finalizando aqui essa parte da calha Hoje eu vou estar apresentando um pouco do que a gente está fazendo aqui Com relação a implementação das calhas Vamos estar conhecendo um pouco mais do Fernando enquanto ele trabalha Beleza? Eu fico aqui filmando Vamos lá Então galera, esse daqui é o Fernando, parceiro aqui Parceiro Regenera aqui, o Fernando é veterinário Ele faz tudo, né? Bom, todo bom brasileiro, né? Faz de tudo um pouco E o Fernando e a Rita, que é sua companheira, está chegando amanhã Rita trabalha também em Salvador no momento Eles estão querendo começar, eles estão começando o sítio deles De uma forma muito bem planejada Eles estão querendo primeiro implementar as áreas Eles estão plantando abóboras, jatempinha Tem melancia Andioca Tem muito sanção do campo O Fernando é veterinário E como tal, né? Ele se importa bastante com a nutrição animal de qualidade Ele ainda não tem animais aqui Devido a que ele está planejando todo o processo Então ele está plantando primeiro Para sentir como é que funciona cada espécie vegetal E como é que ele vai aplicar isso daí Para o sistema caprino Esse daqui é o Pânicos qual? Green Pânicos Green Pânicos Tá O Pânicos é essa espécie de grama, né? As gramíneas em geral Mombassa É Pânicos também? Mombassa Que é o capim, elefante, sei lá Todos daí se dão São dessa família E o interessante Desse daqui Que o Fernando plantou ele Propositalmente É porque ele dá bem na sombra Em áreas meio assombreadas Então olha aqui Nós temos aqui uma pinha E nós temos aqui grama Esse daqui faria muito sentido em outros lugares É atamato e problema Só que olha aqui Nós estamos aqui no meio Da praia, tá? Basicamente Então o Fernando está fazendo Está utilizando esses galhos que estão aqui Ele está fazendo um certo tipo de contenções Utilizando eles para evitar Quando eu falo contenção É colocar ele na horizontal Assim Para evitar essas correntinhas de água Que segura Vou estar mostrando uns aí E nesses espaços Ele está aproveitando Para plantar Ilhas Né? Dessa gramínea O projeto dele Não se baseia Na utilização da gramínea Como forragem principal Tá galera? Tem um projeto muito lindo Acontecendo aqui em Santa Terezinha Onde o Fernando Ele está indo na contramão Da veterinária E na produção de animais Também Seu foco não é o abate Seu foco é Como compreender melhor A vida animal No sertão E fazer das plantas nativas Uma das principais fontes de proteína Para elas Então Esse sítio É um sítio que ficou Abandonado durante alguns anos E o Fernando está recuperando agora Como você pode ver Tempinha para caramba Estão Convidados aí Para os que querem vir estagiar E comer pinha Em fevereiro Escreve aqui para nós O Fernando está montando um camping Também É Está entrando numa Numa ideia assim De fazer um espaço turístico aqui Que eu super recomendo Tá? Lugar muito lindo Cara Muito lindo É Eu sou observador de aves Trabalho Com isso Fazia muito tempo Mas muito tempo Que eu não via Tanto pássaro Nunca Assim Fazia muito tempo Que eu não via Essa biodiversidade Que tem a caatinga É incrível É Para os que curtem Assim montanha É Um dos lugares Assim mais bonitos Assim que eu Que eu já passei Nos últimos tempos Para falar real É uma super Uma super localidade Então assim Vocês já estão conhecendo Um pouquinho O projeto do Fernando E é do nosso Total interesse Que vocês conheçam mesmo Porque ele vai fazer Assim muita coisa interessante Aqui na caatinga Aqui Né E Ele já está na rede Né Do projeto Regenera Então vamos dar uma olhada Aqui O que que Beleza E por aqui Ele já está começando Tirar Para colocar os terceiros Ganchos Né Dessa área Essa água Aqui Ela vai estar acolhida Ela tem Uma redução De 150 Para 100 Então ela vai sair Aqui Né Agora com o cotovelo De 100 E vai entrar Nessa caixa Aqui Nós vamos covar um buraco Né Nós estamos limpando Essa caixa Aqui para isso Ela vai entrar Aqui Eu estou pintando A caixa Estou pintando Tudo aqui Deu uma chovida É Ficar bem branquinha Bem bonitinho Tudo bem feitinho Aqui E como vocês se lembram Esse tanque De água É um tanque Que vai colher A sua própria água Também Então eu tinha comentado No vídeo anterior Como vocês podem Colher 20 mil litros Né De uma vez só E é uma E é uma questão De área e superfície De telhado Ok Então é assim Eu quero colher Quero colher 20 mil litros Tá E Eu quero colher Isso daí Vamos supor Em dois dias Ou em um dia Tá bom Vamos botar um dia Então eu vou fazer Um caso hipotético Isso aqui tem que ser Uma coisa Assim Para vocês observarem Ver O que que é de bom Bom senso Tá Então ó Eu tenho essa área Né De De tanque Esse tanque aqui É 18 mil Eu acho Então eu quero colher Vamos supor 20 mil Vamos supor Que esse tanque É 20 mil E chove É 100 milímetros Tá De água de chuva É Bom Isso daí é redundante Então Se eu tenho 100 milímetros Né Quantos metros quadrados De telhado eu preciso Né Para colher 200 litros É 20 mil litros de água Eu precisaria 200 metros quadrados De telhado Tá Um dia Por que Porque eu sei que 200 por 100 É 20 mil Tá Então 20 mil É que vale Ao número De De litros De água Só que o que acontece As telhas Elas tem O que chama Fator de escorrentia Então nas primeiras chuvas Elas absorvem Né 20% 15% Da água Então ela não vai Se a telha Se a telha Tá muito seca Ela não vai jogar Toda essa água De uma vez só Tá Então você É Outra 30% De A menos Tá Então se era 200 metros Você vai precisar 230 metros De telhado Ok Na hipótese De um telhado De 230 metros Que é uma casa Muito grande Né Não é muito grande Né Mas Tá fora do Do padrão Então O que que eu faço Tá Esse daqui Fica aí como uma dica Aqui É Pra aqueles que estão Precisando Eu já fiz esse daqui E funciona muito bem E pode salvar a vida De muita gente Então O que que você faz Olha aqui Vocês vão fazer Telhados falsos Esse aqui Já é um telhado Tá Aqui vai ter em torno de De São Em torno de 10 metros De telhado a mais Então nessa chuva De 100 Ele já colheu mil Só o telhadinho Esse telhadinho aqui Já colheu só mil litros Tá O promédio de uma pessoa Quando a gente morava Sem água Na Nosso projeto Sem água potável A gente morou Muitos anos De água De chuva E o nosso consumo Dependendo da época E é de 25 A 50 litros Por dia Tá Eu acho que dá Pra viver Com um pouquinho menos Mas Entraria já Num caso Muito extremo Tem pessoas Que vivem Com 5 litros Eu já passei Com 5 litros Um dia Tranquilamente Também Mas sem produção De alimentos Depois eu passo Umas aulas De como vocês Pode Como vocês Podem reduzir Ao máximo O uso da água E ter ainda Uma boa qualidade de vida Que isso daí É o mais importante Então Olha aqui Eu já sei Que eu tenho Mil aqui Esse telhado Vamos botar 80 metros Então eu tenho 10 metros Mas 80 são 90 Tá faltando 110 metros Então o que vocês Vão fazer Vocês vão utilizar Essa estrutura Que estão aqui Ou vocês vão Inventar Essa estrutura E vocês vão Colocar Uns postes Né Esse poste E essa quantidade De lona Que eu utilizo A lona plástica Nesse momento Eu vou conectar Ela diretamente Aqui Então Num dia Esse telhado Todo vai cair Nessa Essa água Vai cair Toda Nesse tanque Se eu estou Num lugar Onde eu preciso Muita água Muito rápido Então O que eu vou fazer Olha Vamos pensar A água É como uma poupança Entre mais eu tenho Melhor pra mim Então o que eu vou fazer Eu vou utilizar Esse tanque Que estão aqui Como ladrões Esse daqui É meu ladrão Então a partir daqui A água Que começar A sair pra fora É água Basicamente limpa Porque o telhado Vai estar limpo Ele vai estar Colhendo água Só da superfície De cima Porque eu vou fazer Um ladrão Na parte de cima Do telhado O que vai facilitar Que essa água Seja de melhor qualidade Então o que eu vou fazer Eu vou começar A fazer Milhares de tanques De água Em vários pontos Eu prefiro fazer Tanques menores De mil Dois mil Três mil litros Do que tanques De vinte mil Dois mil litros Você sozinho Você faz Em um dia De plástico Como os que eu estou Ensinando a fazer Nos outros vídeos Então esse tanque Esse ladrão Ele vai passar Para outros sistemas Mais baixo Que ele E esse sistema Vão criar Começar a criar Ilhas de fertilidade Porque cada lugar Desse vai ser Um lugar de plantio E de reutilização Dessa água Então cada ano Que você vai plantando Essa água Você vai tendo mais Beleza? Então essa daí É uma das dicas Que eu passo Eu trabalho com Permacultura Eu construo Já há algum tempo E Eu gosto De resolver Não tenho mais vergonha De mostrar O que eu sei fazer Ainda Nos meus ensaios E erros Eu acredito Que todos nós Temos que Experimentar Isso daqui Nós temos que fazer Acontecer Nós precisa Começar a tomar ação Para as coisas Que a gente quer Já basta De ficar Reclamando Falando Que isso daqui Não presta Aquilo lá Não dá Então está na hora Da gente começar A fazer Pelas nossas Próprias Iniciativas Vocês tem que se lembrar Que a indústria Os governos Tudo que está lá fora Eles trabalham Para outro lobby Vocês acham Que No meio De uma Catástrofe De saúde Humana Nós estamos mais Preocupados Em matar Um vírus Do que aumentar A imunidade A saúde Entendeu Como Como ter uma melhor Qualidade De saúde mental Espiritual Será que O nosso povo Está Cumprindo O seu propósito Será que Eles estão felizes Será que Eles Estão fazendo O que eles querem Sabe Será que Existe Esse livre Abertrio Tudo isso São questionamentos Que eu me faço E eu faço Sem medo Porque Cara Nós nascemos Para se Expressar E A criatividade Faz parte Da expressão Então É isso aí galera Deixo Esse Recado Para vocês Eu desejo O melhor Desejo Milhares de litros De água De comida Alimento De paz Tranquilidade De amigos Próximos De abundância De Cactus Palmeira Palma Sanção do campo Porra Tudo isso aqui É abundância Isso aqui É vida Nós somos Animais Nós somos Animais E Como animal Nós precisa Nós precisa Da terra Tá Não esqueçam Não esqueçam Disse Daí Tá bom A gente não é Robô Nós não Precisamos De Muita coisa Para ser feliz Não Beleza Então vamos nessa Muita coisa